A ação em campo foi desencadeada hoje cedo, quando os policiais se reuniram e se organizaram para dar cumprimento às 24 ordens expedidas pela Justiça. A operação foi fruto de uma investigação que contou com o apoio ativo da Polícia Rodoviária Federal e foi direcionada a combater ações de uma organização criminosa especializada em furto e roubo de cargas. Entre os mandados cumpridos, 12 eram de prisão e 12 de busca e apreensão. Os alvos estavam nos municípios de Curitiba, Paissandu e Paranaguá, aqui no Paraná, além de Goiânia, em Goiás. As investigações revelaram a participação do grupo em dois crimes distintos. Um deles envolve um falso roubo de carga de pneus, avaliado em mais de meio milhão de reais. Este crime aconteceu no início do mês de dezembro do ano passado. Em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, o motorista do veículo supostamente roubado disse ter sido abordado por bandidos, mas as investigações demonstraram que ele havia sido aliciado pela organização criminosa e entregou voluntariamente a carga. O bando utilizava uma empresa de fachada localizada em Palhoça, Santa Catarina, para emitir notas fiscais fraudulentas, facilitando assim o transporte e a nova comercialização dos pneus roubados. O segundo caso investigado aconteceu em 8 de fevereiro deste ano, na cidade de Campo Largo, e envolveu o roubo de uma carga de alimentos congelados, incluindo carnes e laticínios. A mercadoria roubada foi avaliada em cerca de 350 mil reais. De acordo com o que foi avaliado pela Polícia Civil, um dos membros deste grupo era especialista no rastreamento de veículos e morava em Goiânia. Ele foi contratado para desativar o sistema de rastreamento do caminhão, permitindo assim o roubo da carga e o seu encaminhamento de uma forma tranquila até um barracão, onde foi feito o transbordo dos produtos. Os suspeitos agora são investigados também por crimes de roubo qualificado, com uso de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, ou seja, sequestro, furto qualificado, falsa comunicação de crime e organização criminosa. A operação ainda está em curso e segue durante a tarde.